Vamos louvar? É a Ney Lix. Eu já cantei, já dá com os dois. É o louvor, né? Infinitas Graças. Já tá gravando, né? Conforme a tua... Vamos começar todo mundo. Oxi, misericórdia. Conforme a tua infinita graça ó pai perdoa a minha transgressão faz-me sentir o teu amor infindo dá-me alegria em tua salvação mais uma vez eu sinto o meu pecado que é contra ti ó pai que amor concede ó Deus a mim misericórdia entoarei a ti o meu louvor meu coração entrego a ti com grito perdão perdão imploro meu Senhor e rei conforme a tua infinita graça misericórdia assim alcançarei mais uma vez eu sinto o meu pecado sinto sinto meu pecado sinto meu pecado amém misericórdia amém misericórdia nós queremos apresentar aqui a vida do simoniel que o senhor toque nos médicos use eles para que eles cuidem nesse tratamento deles Deus bendito levando a cura para ele pai amado peço também por a vida da naeli eu creio que seja esse meu Deus se eu estiver falando o nome errado mas o senhor sabe o senhor sabe a necessidade dela o que ela está passando porque ela pediu para a gente orar por ela meu Deus que o senhor alcance ela com a cura meu Deus com a cura com a paz na família dela com as bênçãos chuvas de bênçãos meu Deus amém abençoe também todos os nossos seguidores nossos amigos aqueles que de uma forma ou de outra estão dando um apoio para nós uma palavra de carinho de gratidão que o senhor alcance cada família cada pessoa o senhor sabe o problema e a necessidade de cada um deles meu Deus alcança também os nossos familiares os de longe e os de perto meu Deus as nossas famílias que estão lá longe os que estão aqui por perto o senhor esteja no controle de tudo pai amado derrama chuva de bênçãos sobre eles repreenda essa doença que ainda está elastrada por o mundo meu Deus que ela seja repreendida caia por terra meu Deus dá livramento a todos nós e um modo especial a esses alunos estudantes que saem todos os dias para estudar que o senhor proteja eles pai amado os meus netos os meus sobrinhos todos os nossos familiares todos os filhos de Deus meu Deus amém nos dê uma boa noite de sono em paz e tranquila na vossa santa e bondosa graça é isso que te pedimos desde já te agradecemos por Jesus amém e aí Obrigado.